Barões da Pisadinha, da Black e das Blacks Magalu. Com meu carro arraçado, no meu porta-mar escutando o forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a botar por cima, chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra, fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu, quando fui procurar atenção, turma de casa, assim, da roxeda. Pode crer, você merece o prêmio, da roxeda, tô nem vendo. Pode crer, você merece o prêmio, e mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. Chama no piseiro, vim! Chama! Começou a live, bebê! Essa é a Black das Blacks, não vai dar boa, bebê! Chama no piseiro, Jonathan! É pra tocar no paredão. Bora, Fabiana! Galera de casa! Chama! Entrei na rua dela, com meu carro rebasado, no meu porta-maro, escutando forró pesado. Eu logo percebi, quando ela olhou pra mim, dei a volta por cima, chamei ela pra sair. Ela aceitou convite, a gente foi, caiu na parra, fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu, quando fui procurar com outro cara, ela... Chama no piseiro, da roxeda, tô entendendo, pode crer, você merece o prêmio. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo. Bora, Lu! Vagabundo! De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo. Vagabundo! Boa noite, turma! Boa noite, rapaziada de casa! O negócio está bom, viu? Muito piseiro, muita música, boa pra rapaziada. Pra tocar no paredão, o sapi-lipão. Chama, chama, boa! Bom, dererê-erê-erê. Uh! Assim! Boa noite, turma! Boa noite, Luciano! Barões da pisadinha! Quem gostou faz barulho, senhoras e senhores!